Alô, alô, você! Não conhece a Renovar Utilidades? Seja muito bem-vindos! Entre em nossa loja, preços e ofertas pra você! R$ 2,99, é isso mesmo! Batum a R$ 2,99! Os potinhos, vai ao micro-ondas! Vai também ao freezer, tá? R$ 2,99 também! Vamos colheres a R$ 2,99! Então você tá esperando o quê? Vim pra Renovar Utilidades? Aqui o preço é baixo de verdade! Sapatilhas também, a partir de R$ 59, é! Aqui temos sapatilhas a partir de R$ 59,00! Os relógios, sabe? A partir de R$ 15,00! Você não pode ficar de fora dessas promoções! Renovar Utilidades! Preço, baixa e qualidade pra você! Carluzinhas! Em preços promocionais? Então entra aqui na Renovar Utilidades! Também tem pra você! Os sabonete íntimos! Dá uma olherada aí! Muito bom aí! Com preço e qualidade que você merece! Os chuchinhos aí, né? Prendedores aí de cabelos! Com preço aí especial pra você! Então não fica de fora dessa! E venha aproveitar! Gostoca de banho também! Pra você aí que está passando! Não conhece a Renovar Utilidades? Você está convidado a vir? Você... Entre! Será muito bem-vindo aí! A ver nossas promoções de produtos! O suquitzinho aí de xícara! A partir de R$ 19,00! Só aqui na Renovar Utilidades! Os copos aí pra criançada! Com preços especiais pra você! Temos esponja de aço aí! Falou de R$ 3,00 também, tá? Desculpa pra criançada aí! Os porta-retratos! Temos kit de fias aí! A BIDES! Muito, muito, muito barato pra você! Então vem conferir! Renovar Utilidades! Lembrando aí pra mulherada aí! Também a gente tem um salão aí, tá? De beleza! Você que quer cortar o seu cabelo? Quer pintar? Você aí que quer cuidar aí das unhas? Ficar mais bonita ainda? Entre na Renovar Utilidades! Quer conferir? Todos os nossos produtos! Exclusivo pra você! E que é a vontade! Chegou a Renovar Utilidades! Eita! Pessoas é aqui!